Gente, eu olhei tudo lá embaixo, tá? Verifiquei os portões, as câmeras, nada. Só que quem entrou aqui foi você e Lacraia. Então quer dizer que o ladrão é dessa casa mesmo, né? Olha, eu vou te contar, a pessoa não tem nenhuma consideração, nenhum carinho. A gente perde até a vontade de sair pra festa, essas coisas. A culpa é desse espírito de porco que roubou meu celular. E aí, gente? Alguma novidade? Nenhuma novidade, Jéssica, fora a tristeza que eu estou por talvez o ladrão estar aqui, ó, entre nós. Triste sou eu, comadre, de saber que minha comadre não vai poder ir pra festa pra poder se divertir. Para, louca pra ganhar esse prêmio, pra viajar pra Búzios, já era, né? Já era, meu xingui-lingue. Ahá! Eu vim voando. Eu estava mesmo procurando vocês, eu tenho uma revelação a fazer e já sei quem é o culpado. Sério? Quem é o culpado? Eu pensei muito depois de uma meticulosa investigação que eu levei muito a sério. Só tinha uma pessoa que ficou toda hora querendo pregar a paz justamente para desviar a atenção dele. Reginel, você é o culpado! Eu sou o culpado de quê, ô demônio? Se eu estava com a garota na hora que pegaram o celular dela, cala essa boca! Ah, é? Ah, desculpa aí, irmão. Show! É a culpada! Gente! Ah, fica na sua aí, né, Thomas? Cagão pra caramba, nem coragem teve de lá embaixo pra defender a gente. Eu, eu, ah, toma tenência aí. Que dizer é a culpada! Larga de ser ridículo, meu amor, você acha? Que eu mesmo ia roubar meu celular? Tá louco! Peraí, 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 vou consultar agora meu computador aqui. Ó, tu roubou porque tu não estava afim de ir na festa. Disfarçou e roubou. Gente, mas quem que, cara, quem? Fala pra mim, quem que ia roubar um celular porque não queima festa, cara? Quem, quem? Só, só, só uma coisinha aqui. E se esse menino aqui, se ele atirou certo e acertou errado? Ou atirou errado e acertou certo? Como assim? Se essa pessoa que pegou o celular, ela não quer ir na festa, mas tem vergonha de admitir. Jéssica! Ai, tá bom, gente, tá bom, tá bom, vou admitir, tá? Fui eu que roubei o celular de Terezinha, pronto. Ai, gente, desculpa, tá? Ai, eu vou confessar, eu fiz isso porque o Michael tá indo pra Fantasy Fest com uma outra mulher. Ele tá vestido de coringa, ela tá vestida de arlequina, ela sabe patinar pra caceta, entendeu? Faz rodopios, piruetas e eu fiquei com vergonha de pagar mico na festa. Por isso, eu roubei o celular e eu queria que... estragar mesmo na saída da festa. Ah, Jéssica, francamente, é caceta, é roubar celular. Eu não te dei essa educação, Jéssica. Eu sei, mãe. Eu tenho certeza que você nunca na sua vida passou uma vergonha tão grande como essa. Nunca, me desculpa, gente. Olha, foi um momento de desespero mesmo, eu fiquei sem saber o que fazer. Por favor, Terezinha, você me desculpa. Não! Não? Não! Kumadi, essa garota tá fazendo merda desde o dia que começou a temporada. Olha só, Dona Jo, ela tem razão. Jéssica era vacilona lá no Mac e no Leblon nem se fala. Pior que é verdade, nem que eu quisesse, Jéssica, eu ia conseguir te defender, cara, agora. Ah, gente, tá bom, tá? Desculpa. Essa fantasia aqui de arlequina subiu minha cabeça. Ah, tu vai botar agora a culpa na fantasia? Tessa, tá paciência, Jéssica? Tessa. Vê se deixa de ser imatura maluca do bastão. Olha só, cansei, cansei de ser ursinho carinhoso. Agora você é ursinho ruim, ursinho do mal, que saco. Tô enfiado nessa roupa aqui o episódio inteiro. Essa roupa rosa de pelúcia, pra passar por isso. Coisa chata. Vambora, vambora. Chegou, me dá um negócio aqui, ó. Eu gosto de ursão assim, a nervosa, ursão aqui. Ah, Resiné. É isso, é isso. Para entender como, joga uma ducha pra acalmar. Vambora, vamos fazer o seguinte. Vamos nós pro baile. A gente vai arrasar com a nossa fantasia. Vamos ganhar prêmio, entendeu? Quem quiser vir, vem no meu carro nuvem. Quem não quiser, vai à merda. Peraí, peraí. Vem aqui também, irmão. Essa fantasia que os tufos olhos da cara, vem de Paris. Agressivo, né? Muito. Demais. Demais. O que é isso? Estão indo pra festa e nem me chamou? Ainda bem que meu instinto animal me alertou, né? Não, assim... Olha, descobriram quem é o ladrão? A Jéssica. Jéssica. Ah, é aquela chihuahua cleptomaníaca. Bate nela, dona Joa. Você quer meu chicote emprestado? Eu vou pegar. Claro que não, né, Ferdinando. Então, vambora, Alejandro. Não se mistura com essa jantália. Sim, mamãe. Jantália, jantália. Grafadinhos. Ardua a desplugada da Neve Mais. É. Olha lá, maricó é a maricó. Ah, maluca.